Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no canal. Hoje eu tô trazendo a parte 2 da minha primeira vez jogando Minecraft aqui pra vocês. E dessa vez a nossa série sofreu algumas mudanças, entendeu? Primeiro, eu tenho que contar o que aconteceu no episódio passado. No episódio passado, não sei se vocês lembram, acabou que a gente achou uma vila. E aí, se eu não me engano, a gente terminou aquele episódio aí. Eu achando a vila e falando pra vocês que eu ia procurar uma praia. Pra não ficar procurando a praia em vídeo, né? Porque senão ia ficar cansativo só procurando uma praia. Mas aí, o que aconteceu? Nessa correria pra chegar até a praia, eu consegui chegar. Porém, quando eu consegui chegar e comecei a gravar pra vocês, o nosso cachorro, infelizmente, foi atacado. O pior aconteceu. E logo depois eu fui atacado e morri também. Então, assim, simplesmente eu custei pra achar uma praia e perdi tudo. Literalmente, perdi tudo. E aí, eu fiquei pensando, pô, velho, nossa, agora eu vou ter que correr pra tentar achar outra praia de novo. Que não sei o que, que não sei o que. Só que eu tinha ficado, juro pra vocês, umas meia hora só andando pra procurar a praia. Eu não sei nem qual foi a direção que eu fui pra procurar a praia. E aí, o que eu pensei em fazer pra vocês? Eu pensei em tentar achar o Minecraft aqui no meu notebook. E eu tentei mudar algumas configurações do Minecraft aqui no meu notebook pra conseguir jogar com vocês. Então, eu apresento pra vocês que esse é o Minecraft no meu computador. Basicamente, eu já achei a praia. Pra não ter que começar tudo de novo no segundo episódio ser como se fosse o primeiro, eu simplesmente já comecei, peguei mais ou menos as mesmas coisas que eu tinha pegado naquele outro episódio e achei a praia. Então, basicamente, é como se fosse a segunda parte daquele episódio do Minecraft que eu tava jogando no meu celular, só que agora jogado no computador. Eu só mudei de mapa, mas a minha situação no jogo tá mesmo, entendeu? Porque, ó, tem minha caminha branca aqui, que eu fiz com umas lãs que eu peguei de umas ovelhas, tem aqui algumas coisas que eu peguei de vaca e tal. Pouca coisa, né? Mas tem uma coisa diferente. Aqui, pra evitar de vocês ficarem cansados, eu já deixei plana toda essa ilha aqui na praia, ó, com pá. Eu gastei, inclusive, bastante ferro. Eu devo ter feito umas oito a nove pás, só pra deixar essa aqui mais plana. Tá mais ou menos uns quatro blocos do nível da água e é o que eu preciso pra fazer a nossa linda casa, entendeu? Enfim, eu achei legal essa ilha, galera, porque, olha isso, tem um recife de corais bem aqui do lado, ali na frente, e desse outro lado também tem um recife de corais. Então, assim, é uma ilha cercada por recife de corais. E eu acho que eu vou fazer minha casa aqui. Eu acho que não tem lugar melhor pra fazer uma casa do que um recife de corais, né? Olha só, sobrou um bloco aqui, né? Não sei por que eu deixei esse bloco passar, mas beleza. Já foi também. Vamos agora, galera, pegar madeira pra gente poder construir a nossa casa. Eu vou começar a construir a nossa casa de pedra e madeira, mas depois que a gente for pro Nether e pegar alguns minérios que tem por lá, a gente faz uma casa mais bonita, que eu sei que tem uns minérios lá que dá pra fazer a casa branquinha, bonitinha e tudo mais. Só que, como eu disse pra vocês, eu não sou próprio no Minecraft, não sou nenhum profissional. Então, eu não sei nenhum nome dos negócios direito, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Olha o tanto de areia, galera. Isso porque não foi só isso, não, tá? Areia e terra. Teve várias que eu joguei no marro, porque tava enchendo meu inventário e tudo mais, e eu não tava gostando. Vamos, então, pegar madeira. Pra isso, eu acho que eu vou naquela outra ilha que tá ali, que eu vi ali, ó, no cantinho, tá vendo? Coloco meu bote e vamos lá. Olha isso, galera, o recife de corais. É muito lindo, fica aceso lá embaixo por causa de umas algas que emitem luz. Depois eu quero até pegar essas algas. Beleza, chegamos na ilha vizinha. Como é que sai desse negócio? Ah, aí, sai. Chegamos na ilha vizinha, vamos agora pegar uma madeira. Já tá ficando de noite, galera. Ai, meu Deus do céu. Eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter esperado ficar de noite pra dormir, ou então ter trazido minha cama. Porque agora vai começar a nascer bicho. Mas vamos lá, pegar o máximo de madeiras possível. Inclusive, eu queria pegar uma muda também. Ah, já peguei. Pra eu poder plantar na minha ilha algumas árvores, né? Pra eu não ter que sair da minha ilha pra pegar árvore, pra pegar madeira. Vamos pegar essa aqui também, que eu gosto de fazer essa madeira mais clarinha, como a madeira de piso da minha casa. Eu gosto de ter o piso mais clarinho assim também. Beleza, galera. Agora, eu tenho que voltar pra ilha antes que os bichos apareçam aqui, né? Então, vamos pegar e vamos voltar pra ilha aqui. E, galera, não reparem se der alguns lags de vez em quando, tá? Porque meu notebook não é tão potente assim. Mas, eu tô fazendo o possível e tá ficando legal. Não tá dando muito lag, não. Tá ficando legal. Meu Deus do céu. Olha o que que virou a minha ilha. Não, é impossível de eu entrar na minha ilha agora. Olha o tanto de bicho que tem na minha ilha, galera. Vamos rodear ela aqui pra ver. Vê, eu não tô acreditando, não. Tomaram minha ilha, tomaram minha ilha. Olha ali, uma aranha, um creeper, eu tô vendo daqui. Um esqueleto, um zumbi, mais zumbi. Olha, o zumbi tá me vendo daqui, velho. Meu Deus do céu. Galera, eu tô de cara. Olha isso, é muito mob. Eu precisava, pelo menos, da minha cama pra eu dormir e acordar de manhã já. Será que eu tento enfrentar esses bichos? Acho que eu vou tentar, galera. Vou tentar enfrentar. Ah, não, mas se bem que esses esqueletos não vão deixar eu entrar lá na ilha. Vamos tentar enfrentar. Vamos tentar enfrentar. Calma, eu vou começar aqui nesse zumbi. Ai, meu Deus, o esqueleto vai atirar em mim. O esqueleto tá atirando em mim, o esqueleto tá atirando em mim. Corri. Beleza, o esqueleto já não me viu mais. Eu tento, pelo menos, pisar na ilha antes de algum esqueleto me ver. Se o esqueleto me ver, ele já começa a atirar em mim. Aí, entrei. Entrei na ilha, galera. Eu tô igual um espião aqui na ilha, ó. Vem. Matei. Ai, meu Deus. Sai. 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 E sai. E sai. Sai, sai, sai. Não explode. Ele explodiu. Ah, mas ele explodiu na água, então não deu nada. Vai. Galinha, você tá querendo... Meu Deus. Que isso? Ele fez a galinha de cavalo? Não, eu vou matar só você. A galinha não merece. A galinha tá sendo usada por você. A galinha não merece. Matei a galinha. Eu não queria ter feito isso. Galera, me explica o que que tá acontecendo aqui. Por que que vocês todos tão querendo me pegar? Gente, olha o tanto de zumbi que tem aqui. Meu Deus do céu. Calma. Eu vou ter que deixar vocês aí. Eu vou ter que subir na minha ilha sem vocês. Pelo amor de Deus, eu não tô acreditando nisso não, hein. Como é que a gente vive numa ilha rodeada de zumbis desse jeito? Aí. Você também. Sai, 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 sai. Não explode, não. Ai, meu Deus do céu. Galera, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma. Pulei na água. Na água aqui eles não me alcançam. Olha isso, galera. Olha o tanto. Que isso? Meu Deus. Tá atirando em mim. Tá atirando em mim. Eu vou morrer, eu vou morrer. Tá atirando em mim. Eu tenho que sair daqui. Meu Deus do céu. Galera, eu tô numa situação péssima. Tô numa situação crítica. Entendeu? Eu tenho que correr e tentar pegar aqui e pôr isso aqui. Beleza. Beleza. Agora eu vou comer. Vou recuperando. Gente, eu vou tentar normalizar a situação aqui. E daqui a pouco eu volto com vocês. Porque tá meio complicado, como vocês podem ver. Beleza, galera. Olha só. Acordei aqui. Consegui pegar minha cama lá no meio deles. Corri aqui pro cantinho onde não tinha monstro e dormi. Agora eu não preciso nem fazer muita coisa, não. Vou ficar aqui perto só pra pegar os drops. Olé. Pum. Vou pegar esses drops aqui. Que aí eu posso pegar um cachorrinho, né? Porque o meu cachorrinho eu perdi. Se bem que na versão de celular também ele tinha, infelizmente, morrido. Mas, enfim. Ele fez um buraco no meu chão. Não tô acreditando nisso, não. Ah, eu não deveria ter batido nessa aranha, mas tudo bem. Deixa eu só acabar com você. Porque senão você vai fazer um buraco no meu chão. Atrás de mim. E ainda vai me levar junto. Beleza. Tem mais um aqui. Vou evitar algum acidente, né? Não preciso de ficar esperando ele chegar em mim. Eu já acabo com ele aqui mesmo. Deixa eu tampar esse buraco aqui. Porque ele abriu um buraco no meu chão, velho. Que sacanagem. Não tinha feito nada pra ele. E ele abriu um buraco no meu chão. Beleza, galera. Vamos agora fazer algumas madeiras. Essa madeira aqui também. E botar a pedra aqui. Agora, basicamente, o que eu quero fazer é fazer uma casa no meio da ilha. Em que pra lá vai ter um espaço legal pra gente fazer algumas coisas. E pra lá também vai ter um espaço legal pra gente fazer outras coisas. Então, a casa meio que vai ser no meio da ilha mesmo, sabe? Então... E eu vou querer fazer no meio. Só que no meio, puxada pra cá. Porque aí eu posso fazer uma coisa bem legal daqui a pouco. Vamos fazer o seguinte. Aqui é onde tem o último bloco, ó. Aqui. Então, eu já vou fazer a estrutura começando aqui. Porque vai facilitar uma outra coisa que eu quero fazer também, entendeu? Vamos construir só isso aqui, então. Rapidamente. Essas aranhas não me atacam de dia, não, né? Tomara que você não me ataque de surpresa, hein? Eu tô de olho em você. Tá, vamos continuar aqui. Não sei o tamanho que eu faço, mais ou menos. Então, eu vou fazer mais ou menos assim. Eu acho que é um tamanho legal. Mais um. Pronto. Aí eu vou fazer aqui. Um, dois, três pra janela. Tal. Porta. Um. Um, dois, três pra janela. Pronto. Bom. Beleza. Aí agora eu puxo pra cá. Tal. Beleza, galera. Vamos agora só dar uma preenchida no chão, no piso. Pra gente não ficar pisando nesse piso horroroso de terra com esse outro negócio que eu não sei nem o que que é. Ai, meu Deus. Minha picareta acabou. Vamos fazer outra picareta. Vou fazer de ferro, porque eu tô com uns ferros aqui bem legais, que eu achei numa ravina, inclusive. Quando eu comecei o mapa, eu comecei bem perto de uma ravina, entendeu? Então, facilitou um pouquinho. Inclusive, galera, se vocês quiserem, eu posso depois, no final dessa série, deixar esse mapa aqui pra download, né? Pra quem quiser baixar ele e jogar. Eu não sei se vocês vão começar onde eu comecei, lá um pouco longe daqui. Se vocês começarem lá, vocês vão, inclusive, ver a ravina que eu peguei esses ferros. Tem bastante ferro lá. Pode aproveitar bastante. Na verdade, essa ilha aqui não tá muito longe de onde eu comecei, não, galera. Eu fui seguindo a água e apareci nela, entendeu? Beleza. Sabe o que eu quero fazer, galera? Eu vou plantar aqui a nossa árvore pra ela já começar a dar frutos. Não frutos, né? Mas pelo menos pra ela já virar uma árvore e eu conseguir mais madeira e mais mudas. Vamos plantar mais árvores. Vamos ver se cai alguma muda, né? Aí, ó. Já caiu uma muda. Vamos ver se cai mais. Vamos colocar a muda aqui, ó, que a gente consegue ir olhando. Aí, ó. Caiu outra. Então, a gente já planta aqui, ó. Uma. Planta aqui outra. E planta aqui outra. Beleza. Três. E agora, acho que já pode deixar aí que daqui a pouco começam a nascer outras árvores. Vamos deixar essa ilha totalmente autossustentável, entendeu? Nossa ilha vai ficar totalmente preenchida. A gente não vai precisar nem sair daqui pra fazer nada. Isso que vai ser o melhor. Inclusive, eu ia fazer o piso com essa madeira clara, mas tem pouca. Então, eu vou fazer o piso com a madeira escura mesmo, com a madeira normal. Que é mais fácil de conseguir ela, entendeu? A gente não vai ficar tendo que sair da ilha pra procurar madeira. Só por causa de um piso. E o piso com essa madeira aqui também fica bonito. Beleza, galera. Já fiz a nossa casa da ilha. Essa agora vai ser a nossa casa pro resto da série. A gente vai sempre melhorando ela, tá, galera? Ela ainda não tá 100%. Não vai ser assim pra sempre. A gente vai sempre melhorando. Mas, por enquanto, essa é a nossa casa. É, sim. Por enquanto, ela parece só uma casa quadrada, né? Normal. Porém, a magia está quando a gente entra, né? Olha só, galera. Isso aqui eu fiz tudo pra ficar verdinho, tá? Eu coloquei planta. Eu até fiz um ligamento aqui, ó. Com esse mato verde, que aí vai encher de mato aqui também. E aí vai ficar tudo bonitinho. Mas quando a gente entra, olha só que lindo que ficou a parte de dentro, galera. Aqui, eu fiz um pé direito alto. Pra quem entende engenharia vai saber do que eu tô falando. Olha só, galera. O tamanho do teto até lá embaixo. Lá embaixo é um outro cômodo, tá vendo? E eu fiz um vidro que pega da parte de cima até a parte de baixo. Aqui tem até uma escadinha pra gente descer e não tomar dano, entendeu? Pode descer nessa escadinha. E olha isso, galera. Olha isso. E pra quem não viu ainda, olha isso aqui. Isso aqui tá no nível do mar certinho. A água do mar tá literalmente aonde é o chão daqui do andar de baixo. Eu ainda não sei o que eu vou fazer nesse andar de baixo. Nem sei o que eu vou fazer no andar de cima. Mas eu acho que dá pra gente fazer coisas bem legais. Olha, eu coloquei tipo uma luminária aqui, tá vendo? Vou fazer tudo isso aqui ficar mais bonito depois. Mas por enquanto, os recursos que eu tenho são esses, entendeu? Aqui eu pus minha cama só pra dormir porque de noite tava bem ruim. Tava lá sendo uns bichos. Massa, muito legal, galera. Eu coloquei aqui dos slabs, né? Pra gente não precisar abrir a porta pra sair. E olha isso, acabou de nascer outra árvore na minha frente aqui, né? Olha, plantei várias árvores juntas mesmo pra ficar pegando madeira. Porque isso aqui demorou, viu, gente? Demorou e não foi pra montar só, não. Foi porque eu tinha que toda hora ficar indo lá buscar madeira. Aí eu já plantei um monte de árvore aqui. Já caiu, pega essas madeiras todas pra mim, sabe? E aí não tem aquela canseira. Meu inventário tá cheio. Deixa eu jogar isso aqui fora. Arenito e areia são duas coisas que eu não quero no meu inventário. O que eu mais tenho aqui é arenito, que é essa pedra aqui que não é areia. E essa areia. Então, isso aqui tudo eu quero transformar em terra, terra, mato, né? Pra tudo ficar bonitinho. Quero fazer ainda aqui alguns lugares pra colocar ovelhas, vacas. A gente vai ter literalmente uma fazenda aqui. E vamos evoluindo com o passar do tempo, né? Não vai ficar só em fazenda por muito tempo. Quero fazer também um deck pra gente sempre chegar de barco e tudo mais. Tenho muitos planos pra fazer aqui, galera. Inclusive, tenho que mostrar uma coisa muito importante pra vocês, galera. Eu não faço ideia do que seja isso. Talvez seja alguma atualização nova do Minecraft. Então, vocês devem entender muito mais do que eu. Mas, deixa eu achar meu barquinho. Acho que ele tá desse lado aqui, ó. Meu barquinho tá aqui. Eu vou pegar meu barquinho. Acho que era lá. Eu tava indo toda hora na outra ilha pra buscar madeira. Porque como vocês tão vendo aí, ó. É cheio de árvore na outra ilha. E eu me deparei com uma coisa extremamente surreal. Exatamente, galera. Eu me deparei com uma coisa extremamente surreal. Não sei, não faço ideia do que seja. E eu quero que vocês me ajudem. Eu imagino o que seja, mas calma. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Tem que ver se eu acho, né? Porque era por aqui. Não sei se eu vou encontrar de novo. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui. Tá vendo aqui? Olha isso, galera. Olha isso. Meu Deus, tem um baú ali. Tá. Isso aqui, pelo visto, parece um portal do Nether. Só que incompleto. E alguns blocos de ouro e baú. Eu não sei se eu devo tocar. Ai, meu Deus. Ai, achei que a gente tinha me batido. Mas não, eu pisei nesse bloco aqui. Tá, eu não sei se eu devo abrir. Abrei. Olha. Meu Deus. Proteção 5. Durabilidade 1. Caraca, galera. Eu achei equipamentos encantados ainda. Bola de fogo, que eu não faço ideia pra que serve. Federneira, que isso aqui é um isqueiro, que eu sei. Duas obsidians. E eu nem posso pegar obsidians porque eu não achei diamante pra quebrar elas. E agora eu acabei de achar elas. Olha isso. Progresso realizado. Gostei, galera. Gostei. Vou até pegar esse baú, que esse baú também vai ser útil pra mim. Eu quero só o baú. Aí, baú. Beleza. Vou pegar também esse ouro, né? Não sou bobo nem nada. Ouro puro aqui pra gente, ó. Vem pro inventário também. Inclusive, o que é isso aqui? Isso aqui não parece ser obsidia. E é duro igual obsidia. É, galera. Provavelmente, vocês devem saber o que é tudo isso. Então, vocês me digam aí nos comentários, porque eu não faço ideia, entendeu? Eu não faço a menor ideia do que que seja isso. Vou até quebrar aqui, ó. Pegar esse ouro daqui. E beleza. Olha, dois blocos de ouro, galera. Vou deixar eles em blocos mesmo, que aí depois eu posso transformar tudo em minério de ouro. Inclusive, tá ficando escuro. Vou pegar só essas pedrinhas aqui, que eu acho elas bem legais. E talvez dá pra fazer muita coisa legal com elas também. E agora, vamos voltar pra ilha, porque tá ficando escuro. E daqui a pouco começa a nascer um monte de bicho aqui. E eu não quero ser surpreendido, entendeu? Quero ficar de boa. Então, vamos pegar nosso barquinho, que eu não faço a menor ideia de onde a gente deixou. Tá ali o barquinho. Vamos pegar o barquinho. Vamos voltar pra casa, quietinho. Daqui a pouco começa a nascer um monte de monstro aqui já. Olha isso, galera. Embaixo da água é cheio de coral. Inclusive, eu quero depois fazer um outro andar subterrâneo, que vai ter a parede totalmente transparente pra gente ver a água, pra gente ver o mar. E eu vou encher de corais ali, perto, com luzes, com esses corais que emitem luzes, pra ficar uma coisa mais bonita ainda. Calma. Ai, meu Deus do céu. Já tá cheio de animal. Calma. Deixa eu ir pra cá. Beleza. Já tá cheio de bicho aqui. Eu vou correndo pra casa. Eu vou entrar correndo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Entrei. Entrei. Fecha a ponta, fecha a ponta. Ai, pronto, galera. Aqui eu tô protegido. Comer uma carninha aqui. Mas aqui eu tô totalmente protegido. Enfim, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Essa é a nossa nova casinha no meio de uma ilha. E aqui vai começar a aparecer muitas coisas incríveis. Inclusive, no próximo episódio eu posso explorar mais aquele portal incompleto que tá tendo nero. Eu posso explorar mais coisas. Me digam aí nos comentários também. Me dê ideias do que que eu posso fazer. O que que eu posso trazer pra vocês aqui no próximo episódio também, fechou? E o que que eu posso colocar na minha casa. Porque eu tô gostando, entendeu? Eu gostei da decoração. E vocês viram que eu gosto bastante de decorar nos mínimos detalhes, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, galera. Deixa o like aí se você gostou. E se você quiser a parte 3 do vídeo de Minecraft. Comenta aí também. Quero a parte 3 do vídeo de Minecraft. Que aí eu trago mais vezes aqui pra vocês aqui no canal, fechou? Se inscreve no canal se você não for inscrito também. Eu não posto vídeo só de Minecraft aqui no canal. Eu posto vídeo de todos os dias. E de várias coisas diferentes. Então se inscreve no canal pra você não perder nenhum deles. E se você já perdeu, entra aí no canal. Faz uma maratona Briner Mariano que você vai gostar bastante. Eu tenho certeza que tem vários vídeos legais. Que atingem todos os tipos de público. Então entra aí no canal que vocês vão gostar demais, fechou? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau! 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 Tchau!